Desde criança sempre fui fortinha, cheinha, meio gordinha mesmo. Quando eu cheguei nos meus 12 anos de idade, eu comecei a ter um corpinho mais de mulher, comecei a chamar mais atenção. Na casa do meu avô, morava meu avô, a minha tia, minha prima e o meu primo. E o meu avô, ele sempre teve um problema de audição. Ele só escuta quando a gente fala perto e mesmo assim a gente tem que falar alto, ele não escuta de jeito nenhum. Eu lembro que com 12 anos de idade, os meus pais me deixaram na casa do meu avô porque era mais seguro, porque eles iam sair pra um pagode. E assim foram. Eu tava na casa do meu avô e me lembro muito bem como isso tivesse acontecido hoje. Eu tava sentada no meu sofá e o meu avô tava lá no quarto dele. Aí eu tava com a blusinha verde, um shortinho branco, mexendo no meu celular quando eu escutei bater no portão. Eu fui lá, era o meu primo que morava na casa do meu avô. Então ele tinha o quarto dele na casa do meu avô. Meu primo tem uns 26 anos de idade. E quando ele chegou, deu pra ver pelo hálito dele, o odor dele, que ele tava fedendo bebida. Então ele parecia meio que bêbado, sabe? E ele bem estranho. Ele tava me olhando com a cara bem estranha. Mas eu não liguei muito, ele foi pro quarto e eu simplesmente sentei no sofá e continuei mexendo no meu celular. Passou um pouquinho, o meu primo veio só de toalha. E tinha outro sofá pra ele deitar. Mas não, ele quis deitar meio que com a cabeça pra cima de mim, assim, sabe? Eu achei estranho aqui, eu fiquei meio assim, né? Não sabia meio que como agir. Ainda mais que ele tava de toalha, eu já tinha 12 anos, eu não era boba. Quando ele pegou no meu peito. Ele começou a apertar. Eu juro, eu esfriei todinha, eu gelei. Eu pensei comigo, tipo... Aí eu falei, para! Aí ele foi e pegou no meu braço, sabe? Tipo, me segurando. Eu falei, me solta! E levantei, sentei. Aí ele ficou me olhando, eu peguei e levantei. E eu fui passar por dentro da casa e, tipo assim, tinha a cozinha que ia... Tinha a porta que ia pra fora da casa, né? Pra área. E aí, eu peguei e saí pra lá. Sabe quando você sai, tipo assim, com medo, sair do mesmo ambiente? Quando pensa que não, meu primo veio atrás de mim. Quando eu abri a porta, a porta tava trancada. E eu não sei se o meu primo tinha trancado, porque a porta estava aberta. E naquela hora, eu comecei a falar, para com isso, ele tava me assustando. Entende? Tava muito assustado. E ele começou a me abraçar por trás. E eu comecei a gritar e batia na porta e pedia pra ele parar. E não adiantava, meu avô não ouvia. Até que alguém abriu o portão, ele me soltou. Era a mãe dele que tinha chegado, a minha tia. Naquela hora, eu já fui procurando os meus pais, eu não via os meus pais. Aí, eu sentei numa bancadinha que tinha fora da casa. E meio que comecei a chorar, sabe? Bem assim, ainda confusa do que realmente tinha acabado de acontecer. E ele lá, parado de toalha, na porta de casa, conversando com a minha tia. E minha tia virou e falou, Ai, o que foi que aconteceu que você tá sentada aí fora? E ele respondeu por mim, Ah, gente, tava conversando, né? Tipo assim, sabe? Como se nada tivesse acontecido. E eu, tipo, sabe? Apavorada. Eu falei assim, Eu não entro dentro dessa casa. Não entro. Minha tia entrou pra dentro do quarto dela E o meu primo entrou pra dentro do quarto dele. Aí, eu pensei comigo, Não vou ficar na sala nem no quarto, Em qualquer quarto. Eu vou pro quarto que a minha irmã geralmente ficava. Por quê? Porque tinha tranca. Só que pra passar pelo... Pra ir pro quarto da minha irmã, Tinha que passar pelo quarto do meu primo. E quando eu fui passar no corretor, Eu pensando que tinha acabado, Porque já tinha mais gente em casa, Ele simplesmente me puxou pra dentro do quarto dele E começou a querer me agarrar. E aí, ele tampou a minha boca pra eu não gritar. Segurando o meu grito. Foi na hora que eu dei uma mordida na mão dele. Eu comecei a agir feito doida mesmo. Saí correndo, fechei, Bati a porta do quarto com a maior força. Tranquei. E ele começou a bater na porta, Mandando eu abrir. E eu falando que não. Que não, que eu não vou abrir. E eu comecei a dar crise de choro, sabe? Crise de choro. Eu não sabia o que eu fazia. E eu pensando comigo, Meus pais precisam pra chegar. Eu vou contar pros meus pais. E ele, meu primo, pegou e me mandou uma mensagem no WhatsApp. Falando assim, Ei, não conta pra ninguém não, tá? Eu tava só brincando com você. E eu falei, eu vou contar sim. Aí ele, não conta não. Ninguém vai acreditar em você. Eu falei, não quero saber. Eu vou contar. E fiquei quietinha, chorando, Esperando os meus pais chegarem. Aí foi, bateu na porta de novo do quarto. Aí eu já gritei, quem é? Aí minha irmã falou, sou eu. Aí eu peguei. E eu com a cara inchada, Com o olho inchado, Me sentindo muito mal. Abri a porta. E aí minha irmã entrou. E ela falou assim, O que foi que aconteceu? Aí eu fechei a porta, tranquei. E eu falei assim, Preciso te contar. Eu preciso te contar primeiro. E eu, tá, o que aconteceu? Ela pegou e falou, A mamãe e o papai, quando estavam voltando, Sofreram um acidente. Tá tudo bem. Mas eles estão lá no hospital. E a gente tem que ir pra lá. E tipo, naquela mesma hora, sabe? Desestabilizou todinha. De contar isso. Eu fiquei super mal. E ela pegou e falou, O que você queria contar? E eu peguei e contei pra ela. Eu contei que o meu primo me assediou. Pegou no meu peito. Trancou a porta. Tentou me apertar. Me puxou pra dentro do quarto. Sabe? Que ele tava só de toalha. Ela virou pra mim e falou assim, Eu acho que era você não contar pra mamãe e pro papai. E naquela hora, eu fiquei muito mal. Tipo assim, Que? Minha irmã tava me aconselhando a não contar. E ela ainda usou o pretexto de tipo, Ele é seu primo. Entende? Não vão acreditar em você. Cara, eu fiquei muito mal com isso. Sabe? Muito mal mesmo. E depois disso, Acabei indo embora pra nossa casa. Fiquei a madrugada inteira acordada. Fiquei me sentindo muito mal. Eu comecei a ter dificuldade em me relacionar com homens. Eu comecei a ter dificuldade de aceitar a aproximação de outros homens perto de mim. Eu comecei a beber, ingerir bebida alcoólica precoce. Eu comecei a querer, de certa forma, tirar isso que tava dentro de mim. Como o tempo foi passando e tudo foi esfriando, Eu acabei descontando isso, fazendo coisas com o meu próprio corpo. Me sentindo muito mal. Eu tento, ao máximo, ficar perto desse meu primo até hoje. Até hoje, eu não contei isso pros meus pais. Até hoje, as pessoas não sabem. Eu convivo com isso dentro de mim. Isso me corrói. Hoje, meu primo, ele é casado com uma psicóloga. E eles têm uma filha mulher. Que, no fundo do meu coração, eu desejo que a filha dele não passe pelo que ele fez comigo. Porque quando um homem faz isso com a mulher, ele tem que lembrar sempre que uma hora pode ser a filha dele. Mas é isso. Eu tô tentando me manter e tentando lidar com todo esse meu psicológico. Oi, Mariquetes. Tudo bem com vocês? Nossa, eu fiquei tão brava quando a irmã dessa menina chegou no quarto e atrapalhou o plano dela de contar. Gente, não é porque às vezes você contou pra uma pessoa, essa pessoa teve uma reação negativa, que você tem que deixar de contar pra outra pessoa. Sabe? Uma hora vai ter alguém que acredite em você. Até porque uma criança de 12 anos não teria por que mentir que o primo tava fazendo isso com ela ou teria motivos. Sabe? Porque é muito estranho mesmo uma criança, um local que era pra ela estar segura, se sentir bem, pros pais saírem. E ele ia ser uma zona de risco pra ela, né? Então, por isso que é muito necessário, sim, falar. Se a sua irmã não acredita, então conta pro pai, conta pro tia. Conta, mas conta. Entendeu? Ah, vai causar confusão na família. Mas as pessoas vão saber que isso é um histórico do primo. Vão saber que ele já fez isso com você. E, de certa forma, o primo também se sentia intimidado pra não voltar a fazer isso. Será que ele não fez isso com outras mocinhas? Será que ele já não fez isso com outras pessoas na rua? E se ela não tivesse tido essa reação? Até que ponto a brincadeirinha dele teria sido carregada? Então, por isso mesmo que toda reação é necessária. Foi muito importante pra você que é dona dessa história você ter tido reações, você ter gritado, você ter tentado correr, você ter mordido ele, você ter entrado pra dentro do quarto, tentado se cuidar e se defender sozinha. Parabéns. Mas você conseguiu mesmo se defender com 12 anos de idade de um cara que não sei lá o que que ele faria. Então, por isso mesmo que fica de incentivo pra todo mundo que estiver passando por isso. Tenha coragem de enfrentar. Não tenha medo de ameaça. Ah, ninguém gosta de você. Ninguém vai acreditar em você. Alguém acredita. Nem que você tenha que ligar sem. Disca sem. Alguém. Por outro lado, o telefone que nunca te viu vai te ouvir. E vai acreditar em você. E vai tomar providências. Então é isso, gente. Deixe nos comentários, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.